Oi, tudo bem gente? Meu nome é Clara e bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do meu canal. Nesse vlog especialmente vou ler Desaparecidos em Luz da Lua. E temos aqui um sonzinho de chuva porque eu estou num sprint. A editora Morro Branco me enviou o segundo livro da série A Passa Espelhos. O primeiro livro se chama Os Noivos do Inverno, inclusive já tem resenha aqui no canal, por favor vejam. Esse livro tá sendo uma das minhas fantasias favoritas esse ano, então vejam a resenha. Mas de qualquer forma esse vlog vai ser sem spoilers, porque dizem que esse livro aqui é um surto completo, que é o melhor da série, que eu vou gritar muito. Então eu vim aqui gravar esse vlog pra vocês acompanharem a leitura comigo. Podem ficar tranquilos que eu não vou dar spoiler. Eu vou começar ele hoje. Ai, eu não tinha visto, mas vem com o marcador. Ai meu Deus, olha o perigo ver a última página. Ele tem 470 páginas, ele é um pouquinho maior que o primeiro. Ele vem nessa edição linda da Morro Branco. Enfim, tô muito ansiosa pra começar essa leitura. Vamos comigo ver o que vai dar esse surto aqui. Desde que ele chegou, gente, eu fiquei nervosa olhando pra ele, olhando pra mim. E eu tinha que terminar a tibiar de maratona, eu tinha que fazer um monte de coisa. Mas agora eu tô livre pra começá-lo. Então, muito obrigada, Morro Branco. Eu tô nervosa. Já se inscreva no canal e já deixa o seu like, porque esse vlog é criança gritando no fundo, é cachorro latindo. Tudo garantido aqui pra vocês. Oi, gente. Eu estou na página 100. Eu sinto que os tombos vão vir, assim, muito mais. Só que eu já gosto muito do que tá sendo desenvolvido aqui. Eu gosto muito dessa nova postura da Ofeli, de tentar conseguir o lugar dela. Eu gosto muito do fato dela tá com raiva do Thorne. Ela quer matar ele, meu Deus. Ela quer caçar, par esse homem. E ele lamber nos tornozelos dela. Tem um cachorro se rastejando. Eu também sinto que o Archibald vai se tornar um grande personagem aqui. Até o momento eu gosto dele, mas não tive aquele carinho a mais que todo mundo que fala dessa série fala do Archibald. Eu fico, tipo assim, tá, mas e aí? Então eu acho que vai vir aí também. O Archibald vai crescendo o meu conceito, assim, espero. Mas nunca dá pra saber se trata desse livro aqui, porque... As vezes alguma coisa muito trágica pode acontecer. Muitas coisas estão acontecendo e eu só estou nas 100 primeiras páginas. Eu acho que vai dar tudo errado. Não sei se eu vou ter rabo pra aguentar, sabe? Mas estamos aí. Esse livro tem mais ou menos umas 100 páginas a mais que o primeiro. Temos alguns personagens novos. Desafios novos pra nossa protagonista. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que que é? Eu gosto de sofrer, sim, é muito bom. Nossa, terminei de ler um capítulo aqui que eu juro pra você. Mastiguei uma vidraçaria inteira. Não, gente. Você está vendo isso aqui? Falta... Não vou sobreviver. A minha sobrevivência está fora de discussão, de questão. Eu já citei. Bom, gente. Eu cheguei na metade do livro. Não diria metade. Mas eu cheguei no fim da primeira parte, né? Do livro. Agora eu comprei uns post-its pra marcar. Eu estou sentindo necessidade física de marcar coisas nesse livro. Tô aqui lendo um sprint no canal da Naju. O que que eu falo pra vocês? Eu tô gostando muito. Eu já tive várias surpresas com esse livro. Ele tem um tom diferente do primeiro. Mas, ao mesmo tempo, parece que as coisas vão tomando um caminho ainda mais interessante, mais inesperado. Eu tô muito animada, mas também tô preocupada. Agora a gente tá tendo uma mudança de ambiente. Alguns personagens que estão aparecendo mais, sendo mais desenvolvidos. Temos um plot interessante. Eu tô esperando aí várias reviravoltas. Absolutamente tudo de bom. Eu continuo lendo ele com essa música aqui. Acho que ela é perfeita e agora eu já acostumei a ler ele com essa música. Então, vou continuar aqui. Já dei três berros já. Eu não consigo nem falar, não formar nenhuma palavra. Meu Deus, esse livro tá me batendo tanto. Nossa, eu nunca achei que ia me bater tanto. Não, de verdade. Por Deus, por Deus. Meu Deus, meu Deus. Ontem eu passei da metade de desaparecidos. Ontem eu também comprei esses post-its pra marcar. Porque tem tanta coisa aqui, gente. Tanta coisa sobre desenvolvimento de personagem. Momentos de surto. Então, eu estou marcando algumas partes. Eu ainda vou voltar pra dar uma olhada pra ver se eu não esqueci de marcar nada. Mas, por enquanto, é isso. E tá simplesmente muito bom. Eu acabei de passar de um capítulo. Meu Deus. Eu simplesmente não quero fazer mais nada da minha vida. Eu só quero ler esse livro o tempo todo. Só que eu tô com muito medo dele simplesmente acabar. Né? Porque acontece isso. O livro acaba, né? Entende? A gente lê o livro, que nem uma doida. E o livro acaba. E aí, o que eu vou fazer? Não sei. Não, gente. Tem um capítulo aqui. O jeito como esse romance tá sendo desenvolvido. É uma das... Nossa, é um... É uma... E os dois personagens. O jeito como eles demonstram os sentimentos. Não é nada convencional. Isso me agrada muito, muito. Isso me deixa maluca. Isso me faz dar uns berros. Que vocês não têm noção. Gente, o Thorne. E o fato de que a Ofeli ainda tá descobrindo os sentimentos dela. Mas ele, gente... Se ela pedir pra ele rastejar no asfalto quente, ele rasteja. Mas como eu falei na minha resenha já do primeiro livro. É tudo muito sutil. É tudo muito nas entrelinhas. Você tem que pegar o jeito dos personagens. E compreender eles. Pra compreender a maneira como eles expressam os sentimentos. Principalmente o Thorne. Então, assim... É muito gostoso ler isso aqui. Apreciar essa construção desse romance. Que tá sendo, assim... Passinhos de bebê. Mas é entendível pra esse universo. E pra essa situação que os dois personagens estão. E pra personalidade deles. E eu simplesmente amo eles. Eu tô muito preocupada com a minha saúde. Com o que virá a seguir. Eu espero chegar na página 300. No momento eu tô fazendo esse printzinho aqui com a Ana Karu. Como vocês podem ver. Ela tá surtando com esse livro da Sabata Rir. Que inclusive eu preciso terminar. Terminar não. Continuar além dessa série, né? Eu não tinha noção do quanto eu ia gostar dessa série, gente. Eu tô levemente preocupada, assim... Com o final desse livro. Eu acho que vai dar tudo errado. A gata ali surtando. Gente, eu juro pra vocês. Tudo dando errado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo dando errado. Nada dando certo. Uma coisa atropelando a outra. Um acontecimento atropelando o outro. O negócio chega. A protagonista tá... Tudo. Absolutamente tudo dando errado. Uma coisa que eu sinto muito com esse livro é que... Não temos controle do que pode acontecer. Você acha que você tá no controle? Você acha que você tá entendendo alguma coisa? Você não está no controle. Você não está entendendo nada. Porque, assim... Chega sem graça. Porque eu juro pra vocês. Eu não respondo pelos meus atos a partir de hoje. Como assim? Como assim? Eu estou sem palavras. Algumas revelações foram feitas aqui. Várias peças estão se encaixando, assim... Da história, dos mistérios e tudo mais. E eu tô sem palavras pra genialidade. A genialidade disso aqui. Portanto, que esse universo e as coisas que acontecem... Deixa a gente com uma coisa, assim... Sabe? Um incômodo. Você para e pensa sobre o que tá acontecendo aqui com as pessoas. E dá uma coisa assim, sabe? Eu fico, assim... De cara com o quanto algumas fantasias podem... Servir de ferramenta pra... Dizer coisas sobre o mundo real pra gente. E esse livro faz isso. E de uma forma, assim... Assustadoramente boa. Eu tô sem palavras pro que essa mulher fez aqui. Eu tô... Não é nada parecido com nenhuma outra fantasia que eu li. Tem um significado muito mais... Nossa, gente! Eu tô sendo surrada. E esse aqui é o livro 2. Eu não sei como explicar. Mas, assim... É um tipo de fantasia que conecta muito a gente com aspectos que realmente existem. Mas de uma forma fantástica. Às vezes a gente encontra isso em uma situação ou outra de algum livro de fantasia. Mas não nele todo. Isso aqui... Assim como Nona Casa, por exemplo... Da Lei Bardugo. Traz aspectos do mundo real de uma forma fantástica. Que simplesmente, assim... São uma crítica explícita. Aspectos da humanidade postas de uma forma dentro de um mundo fantástico. Que colocam uma lente de aumento nelas. E isso... Gente, isso... Dá um pouco de medo. Porque, assim... Não são elementos fantásticos, assim... Que a gente não se relaciona tanto. Que não tem tanta uma identificação. Por exemplo... É diferente você pegar um Senhor dos Anéis. E você ler sobre um orc. Sobre um gigante. Sobre um espírito do mal. E você pegar aqui e ler isso aqui. E você se dá conta de que... Esses elementos fantásticos, assim... Tem muito mais relação com a humanidade. Com o lado podre dos seres humanos. Do que realmente com uma coisa impossível de acontecer. Meu Deus. Que universo. Que angústia que isso causa. Meu Deus. É um tipo de livro que você poderia ficar horas... Pensando sobre ele. Conversando com outra pessoa que leu. Que não ia acabar assunto. Que não ia acabar reflexão. Que não ia acabar coisas que você descobre. Relações que você faz. E o fato de que... Essa protagonista possui essa habilidade específica de ler objetos. Ela é a chave pra esse livro ser tão bom. Porque... Ela é uma das únicas pessoas que consegue ver através das ilusões desse mundo. Ter essa outra visão. E deixar tudo isso muito claro. Pro leitor. Ela é esperta. Ela faz conexões na cabeça dela. E acima de tudo. Ela é muito determinada. E muito honesta. Então... É uma protagonista honesta. Dentro de um circo de horrores. Em que tudo é mentira. Em que todos são hipócritas e mentirosos. E de repente é essa garota atrapalhada. Que simplesmente não consegue engolir essas ilusões. E ela tá no meio disso. E ela se torna uma peça central. No meio de um jogo político. Que tá por trás disso. De poder. Gente, isso aqui. Meu Deus. É muito bom. Nossa. Minha cabeça tá girando. Eu tô... Eu estou em choque. Os personagens. A profundidade dos personagens. O Thorn. O Artbald. Como cada um deles. Traz uma personalidade. Que foi influenciada. De uma forma diferente. Por aquele meio. Não. Não, meus amores. Isso aqui. Sem palavras. Gente. A Ophelie. A Ophelie, velho. Ele é muito... Ele é muito... Desastrada. Meu Deus. Como consegue. Meu Deus. Como consegue um ser humano ser tão desastrado. Só pode ser brincadeiras. Dá tudo errado com essa menina. Quanto menos ela quer se enfiar em problema. Mais ela se enfia. Ela é um imã de problemas. Um imã de desastre. E o pior, gente. É que ela... Eu juro pra vocês. Vocês têm a minha palavra. Que ela não procura. Ela não procura. Ela quer ser invisível. Ela quer correr dos problemas. Mas os problemas vão até ela. As confusões vão até ela. Elas simplesmente não têm capacidade física. Pra fugir dos problemas. Gente. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu não acredito. Não. Eu juro. Eu juro pra vocês. Eu... Qual é o nome desse capítulo? Meu Deus. Qual é o nome desse capítulo? Isso aqui. Tá tudo bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Tá tudo bem. Eu tô bem. Meu Deus. Eu não vou aguentar muito mais, gente. Eu sabia. Eu queria dizer que eu sabia quem era o culpado. Eu tinha certeza que eu sabia quem era o culpado desde o começo. Desde o começo. Talvez não. Mas já faz umas cem páginas que eu suspeitava dessa... Dessa pessoa aqui. E eu mandei mensagem pra Dariele. Eu falei... É esse. Eu tenho certeza que é ele. Eu estou desconfiando dele. E ela falou... Eu não sei de nada. Eu nem sei quem é esse. Nem lembro desse personagem. É tanto personagem. Relaxa. Ela me enganou. Eu sabia no fundo. Eu tinha certeza que eu tinha razão. Não, meus amores. Euzinha. Já tinha desconfiado desse ser. Ai, ai. Eu já peguei várias coisas. Eu tô me sentindo muito inteligente lendo esse livro. Porque eu tô pegando várias coisas assim que a autora tá jogando. Eu tô pegando. Eu estou muito, muito, muito esperta. Olha só com quem estou lendo. Com a Ana Josita. Eu sabia. Eu... Eu... Tá tudo dando errado? Deu tudo errado. Vai dar tudo errado. Mas pelo menos eu estava certa. O importante é estar certa, não é mesmo? Eu amo estar certa. É tão bom o sabor de... 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 De estar certa. Um brinde a mim. Eu estou falando muito sério com vocês. De hoje, esse livro não passa. Porque de jeito nenhum que eu vou dormir agora. Faltando isso aqui pra eu acabar esse livro. Eu preciso de desfechos. Eu preciso de respostas. Eu não preciso dormir. Quem precisa dormir? Dormir é para pessoas fracas. De espírito fraco. Eu preciso de respostas. Vocês não estão entendendo o quanto que eu tô feliz que eu adivinhei. Tá. Teve uma coisa que eu não me toquei. Que a Ofelice tocou. Mas, gente. Desde lá no começo. Eu pensei. Pois muito que bem. E assim. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada com isso aqui. Isso aqui tá sendo, gente. Eu tô me divertindo. Como eu não me diverti há anos. Isso aqui tá sendo. Nossa, gente. Eu tô na mesa. A personagem, gente. O desenvolvimento dessa personagem aqui. Não. Eu vou ter que fazer um TED Talk sobre isso aqui. O jeito que ela teve um a-ha moment. The record refers to the common human experience suddenly as a journey of pregnant. Sim. Ela teve um efeito eureka aqui. Que foi um sabor muito grande. O que significa isso, né? Quando a pessoa tem um estalo. E entende uma coisa que antes ela não entendia. Eu estou alucinada. Não. Não, meus amores. Não é pra qualquer um. Não é. Aquelas. Tudo dando errado. Todo mundo fodido no livro e eu aqui. Não vou nem começar a pensar sobre tudo que vai dar errado agora. Catástrofe generalizada. Meu Deus. O nome do próximo capítulo. Não, não. Chega. Não vou ler mais. Estou abandonando este livro. Se não for pra ser do meu jeito, eu não quero nem que aconteça. Não vai ser de jeito nenhum. Se não for pra ser do jeito que eu quero. Não vou aceitar nenhuma morte. Não vou aceitar nenhuma desgraça com os meus protegidos. Gente, deu tudo errado. Nossa, que dor. O que eu estou sentindo agora é dor. Eu não tenho, não resta felicidade em mais nenhum lugar do meu corpo. Eu só sinto dor, desespero, angústia. Eu não sei se eu vou conseguir chegar viva até o final desse livro. Mas eu vou tentar. Não responde por mim mesma. Não responde. Eu sinto que eu preciso de um caminhão de chocolate. Pro negócio da serotonina voltar pro meu corpo. Porque o meu corpo agora tá num modo de perigo, de luta e fuga. Oi. Oi. Eu fiquei lendo até tarde ontem. Mesmo assim, eu não tive forças pra terminar esse livro ontem. Não teve forças ou não teve coragem? E eu jurei. Eu falei. Esse livro não passa de hoje. Passou. Mas é. Definitivamente não passa de hoje. E agora eu falo sério. Faltam umas 40 páginas pra eu acabar. E eu estou preocupada. Mas eu acho que ainda menos preocupada do que eu tava antes. Porque eu confio muito nessa protagonista. Mas mesmo assim, eu tenho medo dessas últimas 40 páginas. Nunca se sabe o que pode dar errado. Nesse caso, tudo, aparentemente. Estou fazendo esse printzinho aqui com a Ana Karu. Porque é só ela pra me fazer acordar 10 da manhã pra ler. Porque ontem eu fui dormir às 4. Eu tô enrolando porque eu não quero que acabe, gente. Eu não quero que esse livro acabe. Eu não quero que acabe. Mas não vai ter jeito, né? Claramente. Então, eu vou terminar o livro. E venho aqui conversar com vocês. Não garanto que estarei nas minhas melhores faculdades mentais. Nem que estarei tranquila. Mas, pelo menos, eu estarei aqui. Eu acho. Denis, você tá esperando a comprar Xbox lá? Mais de 4 mil. Ai, por favor, compre. Por favor, ajuda muito. Tá muito, muito, muito. Que ódio. Essa palhaçada começou cedo hoje, né, gente? Você já chega me dando azia no estômago. Azia no estômago. Melhor amiga. Em qual outro lugar que ela teria azia? Não sei. Que ódio. Bom, gente. Mutando a Ana aqui por 2 segundos. Porque eu terminei o livro. Terminei hoje de manhã na live da Ana Karu. E assim, eu sinceramente achei que eu teria um tempo pra... Processar o livro. Mas não tá tendo. Resumindo. Foi o 5 estrelas favoritado. Olha, ele é tão bom que ele fica até sozinho de pé. É o seguinte. Esse livro... Ele tem tantas coisas boas nele. Que fica difícil... Enumerá-las. Tem muita coisa boa nesse livro. Tem muitas partes ótimas. Tem reviravoltas insanas. Temos desenvolvimento dos dois personagens principais. Temos um plot... Que livro bom. Quis fazer esse vlog de leitura porque eu sabia que esse ia ser um livro cheio de surtos. Como todo mundo me avisou, né? Quando eu tava lendo primeiro. Mas eu vou gravar uma resenha sobre ele também. Porque não posso deixar de gravar. Eu me sinto no dever moral de fazer a resenha desse livro. Porque tem tanta coisa aqui que precisa... Precisa ser explicitada. Tem tanta coisa aqui. Eu fiz algumas marcações. As marcações em amarelo são sobre... Desenvolvimento da história. E pistas. E eu fui ali e tudo mais. As partes em verde são... Berenilde. Ela nem tem uma participação tão grande nesse livro. Quanto no primeiro. Mesmo assim, ela continua sendo uma personagem impactante, complexa. Que rende as melhores frases e momentos do livro. E as partes em vermelho são as partes do Felithorn. Este é um assunto delicado. Eu só posso dizer que... Todo o slow burning do primeiro livro vale a pena aqui. Na verdade, ele só se torna mais... Tortosamente delicioso. E agora, esse final... Esse final não é brincadeira. Não é pra qualquer um. As conexões, o enredo... Isso aqui não é pra qualquer um. E como eu já falei na minha resenha de Os Noivos do Inverno, eu gosto muito disso. Porque isso mostra que a autora acredita na capacidade do leitor. Porque existem coisas aqui a serem interpretadas. Existem enigmas. O que eu posso dizer? Esse livro é um quebra-cabeça. E eu, sinceramente, me diverti muito tentando montar ele. Algumas peças eu consegui encaixar? Sim. Outras, não. Outras, não consegui. Só você sendo maluco pra você conseguir pegar tudo, assim. Se tem uma coisa que esse livro não é, é previsível. E mesmo quando existem coisas previsíveis, a autora ainda vai... Tem uma carta na manga, assim, que vai te surpreender, de alguma forma. Uma coisa muito mágica que acontece nesse livro é o fato de que a gente entende a Ofeli. E a gente percebe coisas antes dela. E ela se entende. E ela tem momentos muito fortes nesse livro. Mais do que tudo, se torna um personagem muito mais profundo. A gente descobre muito mais camadas nesse personagem. Enfim, não vou ficar divagando muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo de resenha, então... Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas, enfim... É só... Muito obrigada a Morro Branco que me enviou o Desaparecido em Luz da Lua. Foi uma experiência mágica ler esse livro. E eu só posso dizer que eu tô, sinceramente, encólicas pra ler A Memória de Babel, que é o terceiro livro da série. Só consigo pensar nessa história. Eu não sei nem como, que nem eu tenho nem vontade de ler outra coisa agora. Mas vou... Mas vou... Mas vou... É aqui que esse vlog chega ao fim, né, gente? Muito obrigada quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, por favor. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser comprar qualquer livro ou qualquer coisa na Amazon, utilize meu link que vai estar aqui na descrição. Que você me ajuda com uma pequena comissão e não paga mais nada por isso. Então é isso, gente. Um grande beijo. E até a próxima. E leia o Noivo do Inverno, tá? Não queria dizer nada não, mas eu te garanto que vai dar tudo errado e você vai amar.